Perdoa Se não tocar mais no assunto Você perdoou Mas vira e mete cedo a uma lembrada Não vai beber que você joga na cara Seu ciúme ataca e vira briganhada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e mete cedo a uma lembrada Seu ciúme ataca e vira briganhada Perdoou, perdoou, perdoou nada Sem ouvir na minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que ele te deixou Perdoa ou não, perdoa E a gente esquece de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vim de merce dá pra lembrar É só beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vim de merce dá pra lembrar Não pode beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vim de merce dá pra lembrar Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vim de merce dá pra lembrar Não pode beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e o povo juntos Tamo junto Tchau, 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 tchau